oi 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 ali no desckasso da festa bem ali ó a tranquilidade e o tc Galpão De maquinária aqui Aqui tá o Douglas, lá tá o Charles Tamo aí, tamo aí Tamo chegando no açude Tem o cacharro Olha o cachodomo aí Pegar o javali O pegador de javali mesmo tá preso lá A esquina beirada agora É só Só pintado e cachara Na noite bateu um linhado ali Um jacarezão lá no meio Não é não pessoal É um topo Eu já menti pra vocês Já quero é que tem É comendo O cachete ali Aí tem na capa do bar Ali tá o alazão O alazão do Gerson É meu Gerson Se ele quiser montar hoje Chegando pessoal Tem que trabalhar Alentar a casa ali Do homem ali Alentar o Postar ali Chegamos na obra E aí E aí Instalar a calha aqui A obra é aqui E ali tá Tá firme pessoal Ó Quem quiser contratar aqui ó Deixa o Só Aqui é esse que é o braço direito O gerente da firme E ali E ali tá O pegador de onça Acabou de chegar Pessoal Vim aqui Vamos filmar aqui Umas Coisa antiga Uma fazenda aqui Uma fazenda muito antiga pessoal Sai Lá da cidade Vou mostrar pra vocês aí Olha a gamela Gamelona Pedrinhas aqui E aí Um engenho Um engenho E uma bica d'água Pessoal A banhada Essa aqui É Aqui Olha a penteadeira aqui Olha a penteadeira Olha o pé Olha o trabalho No pé dessa mesa aqui E aqui Tá o Forno Eu tava tentando ir ali Pra mostrar pra vocês O forno De fazer Rodiali Mostrar pra vocês o forno Isso é uma bica d'água Donhada Que lindo Vou fazer a rapadura Tá aqui Olha o tacho de cobre Só o pilãozinho Apertar a queijo E o tacho Aqui tá o tacho Tem um aqui E outro ali Ó Ó Ó Ó Riqueza Ó As comadeira ali Ó Um Endurado Vamos fazer a rapadura Não vai mais Riqueza Riqueza mesmo Pessoal Aqui é a casa De Taipo Antiga E os pés De manco Carregado De flor Lá tá os homens Vai começar a mexer O doce Estalacalha Caixa d'água Isso aí pessoal Vai acompanhando Já varrando aí Casinha Top Aí pessoal Antiguidade Acabei de mostrar Pra vocês lá Pra modernidade Mas a modernidade Dá uma olhada Aqui pessoal Que tem aí Aqui ainda Na Na fazenda Eu não sei Qual que é o nome Disse Mas aquilo ali É torrador de café E vou mostrar Uma coisa ali Pra vocês Que É impressionante Top 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 E eu acho Que eu não vi ainda Em Nenhuma Fazenda Vai passar Uma Pia D'água Dentro Da cozinha Aqui Olha que linda Top Top Aqui É pra sapir Olha aí Uuuuh Será que tá olhando Feio pra mim Pessoal Olha o pescoço dela Ah Tá fazendo Ah Vem o Douglas Pessoal Dá uma olhada Aqui Na represa Diz que é maior Do que aquela outra Lá Será que tem Coco O Cato Uns Cocos Quebrar Olha Pessoal Quem já tá gostando Do vídeo É deixando Aquele like Caprichado Que Só Vocês Entendem E Chega Aquela moralzinha Pra nós E Comenta No vídeo Beleza Olha Que lindo Olha A represa Rapaz Top Top Hein Um bosta Capivara Aqui Ó Ó Tá Tchau Ó Tchau 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 muito linda, parabéns, fazenda tá, parabéns aí pessoal, tô sentado aqui e mostrando pra vocês um pouco mais vieram instalar uma calha aqui na fazenda, eu aproveitei e gravar pra vocês um pouco, mostrar um pouco aqui da fazenda, aqui tem mais um lago só aquelas repesas que eu mostrei no começo, nós chegando lá e tem mais isso aqui isso aqui é lindo, isso aqui é pop será que tem o peixe a gente dá uma pescada, jogar uma linha dá uma vontade é nóis pois é nóis de novo vou mandar mais um pouco ali eu acho que tem outra represa ali um cheio de represa pessoal, você que tá caindo daquele paraquedas aqui no nosso conteúdo aqui nosso canal aqui dá uma força pra gente e dá uma moral porque a gente tá começando não sei não, porque a gente já tem um ano de canal se inscreve no nosso canal aí ou compartilha ou deixa o like se não quiser se inscrever porque às vezes tem pessoas que gostam desse conteúdo mas não assistem muito na televisão mas deixa o like aí pra gente pelo menos deixando o like já ajuda nós beleza? tamo junto aí ó a Sud vou mostrar outra Sud aqui top nós é a Sud que é meio do lá meio do mato só muito é represa é também é Sud costumava pegar traída aqui outra Sud aqui aí ó represa ali é lindo fala a verdade aqui é bem elaborado tem uma bica aqui ó lá pessoal aí pessoal essa represa aqui cai água nessa outra represa aqui ó é bonito demais aqui parabéns hein parabéns hein top hein top de linha mesmo bonito aqui hein após você tá aí maluco ali ó acho que tem uma área gourmet acho que lindo os donos vêm aqui andar jet ski alguma coisa hein ó tamanho da goiaba aqui ó tamanho da goiaba aqui ó a goiaba aí pessoal tamanho da goiaba aqui Rapaz, mas pensa uns goiabos Olha Parece uma jaca Essas goiabos Olha aí Aqui está meu companheiro Só o novo eletricista Quem quiser um eletricista, pessoal Ele já passou a mão uns 4 de foco Rapaz, só é grosso de fio Pessoal, é tudo 220 Tentar de pegar um fio desse mordendo Desgraça Não é gostoso não, hein, negão Sem rir porque não é do seu couro que dói Pessoal, ele teve que trocar No primeiro tomou o meu choque Daí o segundo trocou de boa Daí agora Tomou esses dois últimos e tomou um Para voltar o couro Olha o tamanho da gambiã Mas tem que montar aqui, ó Por causa do sair dali, ó Tirar dali para colocar a calha, né Ali Tá, nós estamos montando aqui Manda os pessoal se inscrever aí Dá um like aí, pessoal Se inscreve no canal, hein Casal do interior Casal do interior, hein Bonito e minha Pantaneiro, Pantaneiro, véio Lá do centro do Do Pantanal Do Oco do Pantanal Do Oco do Pantanal Isso aí, pessoal Vamos ver um vidinho aí Um vídeo Moderno Mostrando o serviço aqui do Colega meu Eu vim aqui É aqui na fazenda Eu aproveitei e filmar um pouco a fazenda E um pouco do serviço deles, pessoal E quem estiver disposto a contratar o serviço deles É calha Calhas bonito E eletricista bonitão E um eletricista bonitão aí também Vai junto aí Bora mexer Só não tá sorteio Ele tem dono, pessoal A mulher dele é meio braga Ui, credo Ficou Tonto? Ficou Ficou tonta? Não Tomei choque Calhas bonito É o novo patrocínio aí da Da Do canal aí também É o novo patrocínio aí da Essa calha aqui como que é? Ela é feita como? Essa é cortada Aquela que eles fazem prensada Não presta não, viu? É assim que faz, ó Com corte na parede E aí, pessoal O serviço mais bem feito aí Estamos contratando aí, ó Beleza? Isso aqui é um trampo bem feitinho Tem gente que faz Parafuso e supressão na parede E aperta e supressão Passa o O PU silicone Aqui não, ó Cortado a parede Botido lá, ó Acho que não é pressãozinho, não Serviço, qualidade É caro e bonita aí, pessoal Aí, ó Qualidade Chama Chama É nóis Aqui é na fazenda A empresa faz serviço na cidade Na cidade e na fazenda, pessoal Na fazenda, cheguei no Brasil inteiro Ó a fazenda do homem aqui A casa Eu acho que esse aqui é pinheiro O pé dessa panda Camarindo Tem Carambola Oca Manga Bocaiúva Chama Pessoal Pedi pra vocês aí Mais uma vez Já está incomodando Já, né? Beleza? É Dá uma força aí Pra nós aí Inscreva no canal aí Quem está chegando Para a queda Quero de para a queda É Dá aquele like Caprichado Um chimitinho Pra nós aí Compartilha o nosso vídeo aí E tchau Obrigado